Vamos ao vivo agora com o Sidney Cardoso? O Sidney chega trazendo pra gente as primeiras informações agora do setor policial. Oi, Sidney, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você. Bom dia, Antônio Luiz. A todos que estão acompanhando essa programação no R100 Notícias nesta manhã, inclusive com chuva, uma garoa boa aqui no centro de Três Lagoas, pra trazer pra vocês os destaques do setor policial. A principal notícia que a gente traz nesta manhã é sobre uma operação da Polícia Militar que conseguiu recuperar motos furtadas aqui na cidade. Essa operação foi realizada por policiais do 2º Baterão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas que prenderam um homem de 27 anos suspeito de receptação e também apreenderam três motos furtadas. Esse caso aconteceu em uma oficina mecânica na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Vila Aro, aqui em Três Lagoas. Essa operação iniciou após policiais avistarem uma motocicleta com uma placa de boia-tuva de São Paulo que apresentou suspeitas e os policiais logo em seguida fizeram checagem nos sistemas policiais e identificaram que a moto havia sido furtada em 28 de setembro de 2024. Ana, aí iniciou uma operação lá mesmo na oficina para identificar outras motos que também levantaram suspeitas. Outra moto conhecida como BIS, Motoneta, também apresentou divergências, placa e chassi. Então, os policiais também verificaram a placa e se havia algo irregular e também foi identificado que essa moto havia sido furtada também em 21 de setembro deste ano, Ana. Em seguida, outra moto também apresentou irregularidade e a polícia checou que também havia sido furtada. Essas motos estavam ali nessa propriedade, na oficina mecânica, que inclusive o homem de 21 anos foi identificado como proprietário dela. A polícia, então, começou a interrogar o homem sobre essas motos irregulares no local e ele acabou confessando que alguém havia deixado essas motos para ele tentar vender ali, no qual ele ganharia ali uma comissão por essa venda. Então, a polícia, pela ação suspeita de receptação e também pela irregularidade, prendeu o homem flagrante e também a prendeu essas motos. Essas motos foram encaminhadas aí para a delegacia da polícia aqui de Três Lagoas e seguem à disposição da justiça para a investigação. Ana.